Música Alô, boa noite, boa noite, e esse é o bastão, novo, da família, o bastão, o bastão, o bastão, o bastão. Vota, morre com a criança, o bastão o bastão, o bastão, o bastão, o bastão, o bastão, o bastão. das velhas esperanças são perdidas, recuperadas, sonhadas e convocadas. Eram, uma vez, crianças que juntavam histórias. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL